Olá, turma do quinto ano! Meninos e meninas de Feira de Santana, como é que vocês estão? Olha só, a prova nessa espera que estejam bem e que estejam aí preparados para começarmos mais uma videoaula, aprendermos aí sobre um assunto que a gente já começou a aprender e vai continuar. Vamos lá saber qual é? Nossa aula agora é de linguagens e nós vamos estudar sobre literatura de cordel. A gente já começou a estudar sobre a literatura de cordel, já vimos aí toda a sua riqueza, a importância cultural, já aprendemos sobre sua origem, né? Sobre como o texto é estruturado e hoje a gente vai continuar estudando sobre essa literatura popular tão importante, tão rica, tão bonita. Vamos lá? Para começar, a Pró colocou aqui o vídeo, ó, O Sumiço do Nordeste, Dia do Nordestino, Causos de Cordel. Lembra lá do link que a Pró deixou no final da última videoaula de linguagens, né? Pediu para que vocês observassem o link e se pudessem assistir, né? Que assistissem ao vídeo e observassem sobre o que o vídeo fala. Então agora a gente vai assistir o vídeo que a Pró colocou lá como sugestão. Vamos lá? Teve um tempo que o Nordeste sumiu do mapa. Já faz muito tempo e é bem capaz que pouca gente se lembre. O Nordeste estava lá no seu cantinho, num bolino com o seu ninguém. Mas de repente o povo começou a dar falta das coisas. Dona Maria não viu sua puscoiseira. Seu Zé não encontrou seus de bom de procuro. Viu? Procurou sua viola e nada. Ana Maria não achou sua saia rodada. E Joãozinho não viu seu folheto de cordel. Foi uma danação daquelas que eu não gosto nem de pensar. Nunca ninguém quer adivinhar que um negócio daqueles ia acontecer. Todo mundo procurava alguma coisa dentro de casa e não achava encanto nenhum. E quando se ia perguntar se alguém sabia de alguma novidade, aí é que o desmanteio começava. Era um povo falando feito paulista, feito carioca, feito mineiro, feito goiano, feito gaúcho. Não tinha um cristão ali que falasse algum sotaque nordestino. Aí teve gente que se assustou e resolveu voltar pra casa. Mas cadê a casa de Taipa? Cadê o curral e a roça? Tinha sumido, foi tudo e ninguém viu. Já não tinha lagoas, nem Bahia, nem Ceará, nem Maranhão, nem Paraíba, nem Pernambuco, nem Piauí, nem Rio Grande do Norte e nem Sergipe. Era tudo um nada. O Brasil não tinha mais um nordeste. Quem olhava de longe dizia logo, pra aquele lado tudo é norte. Logo, o povo começou a ir embora e teve gente que tentou fugir e não conseguiu. Mas o maior estrago estava na história do povo. Se alguém perguntasse onde o Brasil tinha sido descoberto, diziam que tinha sido lá pros lados do norte. E se perguntasse quem era Lampião, o povo dizia que era um negócio pra clarear as coisas. E na hora do almoço, aí daquele que pedisse um pouco de farinha. Ia ter que comer uma papa de trigo junto com o feijão. Não tinha esse que salvasse o nordeste daquela situação. De advogado, vereador, governador, presidente, nenhum lembrava do nordeste. E olha que teve gente que achou foi bom. Dizia, já foi tarde. Aquele bando de morta-fome que só faz peso na terra. Depois vinha outro mais burro ainda que falava. Terra seca aquilo lá. Não dava nada mesmo. E quando tudo parecia perdido, foi que ouviram a voz forte. E logo chamou a atenção do povo do Brasil. Era um cabra vestido feito cangaceiro e feito vaqueiro. E segurava uma sanfona nos braços. Ele contava umas histórias do nordeste e cantava um monte de coisa de lá. E era uma coisa mais bonita que a outra. Tinha hora que era engraçado. Mas tinha hora também que era muito sério e às vezes dava até vontade de chorar. Mas olha, era um negócio que empolgava o povo. E tinha uns que saia até dançando. Muita gente parava pra ouvir aquele homem. E foi aí que o povo começou a se lembrar daquelas terras. Sentia um cheiro de saudade que só quem estava longe de casa podia sentir. E a música só conhecia quem era nordestino. E foi aí que as terras começaram a aparecer de novo. Apareceu Sergipe, Rio Grande do Norte, Piauí, Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Ceará, Bahia e Alagoas. E cada um estado com seu jeitinho voltou. Joãozinho achou seu cordel. Ana Maria dançou com sua saia rodada junto da viola de seu bil. Seu Zé montou no seu cavalo com seu gibão de couro. E olha, dona Maria fez o cuscuzinho com o charme daquele de dar água na boca. E foi assim que o Nordeste voltou pro mapa do Brasil. Pronto. Viram aí através do vídeo, né? O sumiço do Nordeste, dia do nordestino e causos de cordel. O vídeo que a Pró sugeriu, né? Que vocês assistissem. O que a gente observa nesse vídeo é a história, né? De um dia em que o Nordeste desapareceu do Brasil. E aí vai falando todas as coisas que foram perdidas com o desaparecimento do Nordeste. A gente observa que a intenção do vídeo é destacar a importância cultural, né? Das vivências, dos costumes, dos hábitos vividos pelos nordestinos e o quanto isso é importante, né? No dia a dia, na vida de cada um. É interessante, a gente também pensar que quando a gente fala literatura de cordel, a gente já viu como é que o texto se estrutura, né? Viu que a literatura de cordel é um texto poético, onde vai aparecer versos e também informação de estrofes. As literaturas de cordéis, desde a sua origem, surgiram aí de exposições orais, né? De causos, de histórias contadas inicialmente pelos trovadores, quando surgiu lá na Europa. E hoje, né? Divulgado aí por todo o Nordeste, seguindo a partir do cotidiano, né? Do modo de vida, das situações vividas pelas pessoas nos mais diversos lugares aí espalhados por todo o Nordeste, por todo o Brasil também. E aí esse vídeo retrata, na verdade, um caos. Não é uma literatura de cordel. Vocês perceberam aí que não aparecem os versos, né? Os estrofes, as rimas também. Mas as literaturas de cordéis, elas podem ser criadas, né? A partir dos causos contados. E aí já são outros, já se refere a outros tipos de textos orais também, né? E escritos existentes no Nordeste. É importante a gente observar a relação, né? Dos causos nordestinos, dos causos que contam aí histórias, com a criação do cordel. Porque muitos cordéis surgem justamente a partir dessas histórias orais que são repassadas de geração a geração. E como a gente está falando aí de criar cordel, né? A intenção dessa aula e o objetivo dessa videoaula é criar um cordel, é incentivar a criação, a escrita de um cordel. É interessante que a gente observe a partir de que uma literatura de cordel pode ser iniciada, pode ser criada, escrita. E para completar aí com a nossa leitura do dia, a Pró trouxe um trecho de uma literatura de cordel, escrita por Patativa do Assaré, que é um representante desse tipo de texto, né? Desse gênero literário popular, a literatura de cordel. Mas assim, é importante saber que Patativa do Assaré representa também outros gêneros literários, né? Escritos aí pelo Nordeste, além de cantor, de músico, de repentista. Então é um nome sempre lembrado quando se fala em literatura popular do Nordeste e principalmente quando se fala em literatura de cordel. Então vamos lá. Cante lá que eu canto cá. Sertão, alguém te cantou. Eu sempre tenho cantado e ainda cantando tu. Pro quê, meu torrão amado? Mundo te prezo, te quero. E vejo que teus mistérios ninguém sabe decifrar. A tua beleza é tanta que o poeta canta, canta. E ainda fica o que cantar. A gente observa aí algo que é muito presente na literatura de cordel. Além aí da organização dos versos, da organização da estrofe, né? A partir dos versos, de toda a métrica utilizada para escrever os cordéis, a utilização da linguagem em palavras e expressões que são populares, né? Típicas das expressões populares nordestinas quando se fala em linguagem. A gente pode observar palavras escritas aí, achar que essas palavras estão escritas de forma incorreta, está escrita errada. Mas a gente tem que entender que esse tipo de texto utiliza a linguagem popular. Então, é comum aparecer palavras escritas, pronunciadas, da forma como as pessoas falam informalmente, uns com as outras, no Nordeste. E aí a gente não considera errado, né? A gente considera como pertencente aí a cultura, a linguagem que é passada através da escrita desse tipo de texto. E aí quando a gente volta, né? Lembrando um pouquinho sobre a origem do cordel, a gente entende por que o cordel representa tanto os costumes populares, os hábitos populares e a cultura, né? Das pessoas em seu dia a dia. O cordel é um gênero literário popular que apresenta a poesia impressa e divulgada em folhetos. O nome literatura de cordel tem origem na forma como esses folhetos são vendidos. Então, quando a gente lembra da palavra cordel e associa a palavra corda, a gente não está errado, né? Nós vimos que os cordéis, eles são impressos em pequenos livrinhos com quantidades de folhas determinadas e que eles são expostos, divulgados em sua forma impressa, pendurados num varal, pendurados numa corda. Então, o nome cordel surge a partir dessa forma de exposição dos textos. Essa forma em quais os textos impressos eles são divulgados. E aí nós vimos também sobre isso. A literatura de cordel, ela teve início no século XVI, quando relatos feitos oralmente pelos trovadores passaram a ser impressos. Então, o costume de oralizar histórias, né? Causos contados aí pelas pessoas passadas de geração em geração deram origem à literatura de cordel a partir do momento em que essas histórias contadas aí pelos trovadores que contavam as histórias aí utilizando instrumentos musicais expondo as histórias para as pessoas assistirem inclusive pessoas da nobreza, né? Pessoas que procuravam naquela situação diversão, entretenimento puderam ser impressos essas histórias elas puderam serem escritas e a partir disso surgiu então a literatura de cordel porque essas histórias e esses causos passaram a estar em livrinhos, né? Em pequenos colhetos pendurados numa corda e expostos aí para que outras pessoas pudessem ter acesso àqueles tipos de texto. E a partir disso o cordel veio para o Brasil trazido aí pelos portugueses e se instalou no Nordeste onde hoje tem nessa região a sua principal representante de divulgação. E conta justamente, né? Os cordéis atuais e no decorrer da história do cordel aqui no Brasil conta o cotidiano, né? Os cordéis eles narram aí o cotidiano das pessoas narram as histórias e os causos contados entre as pessoas que vivem aqui no Nordeste Por isso, são carregados aí os aspectos culturais da nossa região da linguagem, das músicas, da forma de vida, né? Dos costumes do povo nordestino. E aí, quando chega pelos portugueses houve aí uma evolução, né? Os cordéis eles não são da mesma forma que eram divulgados na Europa e que chegaram aqui através dos portugueses, né? Os cordéis eles vão assimilando outros assuntos porque a gente viu também que os cordéis eles podem criticar podem narrar também problemas sociais, né? E ter a intenção de que as pessoas ao lerem ao terem acesso a esse tipo de texto também reflitam em relação ao seu fazer às suas ações porque o cordel é um tipo de texto que pode ser utilizado inclusive para a conscientização das pessoas em relação a diversos assuntos Nós vimos também mas é muito importante a gente lembrar que o cordel, além da parte escrita, né? Dos textos eles são acompanhados de ilustrações e as ilustrações dos cordéis é algo particular são as ilustrações chamadas de xilogravuras que a Pró colocou até a imagem aí serve como exemplo, né? Para a gente observar como as xilogravuras ilustram as histórias os causos que vão sendo contados através dos versos do cordel O cordel se apresenta de forma poética então é organizado com versos, né? é uma métrica própria e também se utiliza as rimas e isso vai fazer com que o cordel tenha musicalidade e aí a gente volta lá para a herança, né? para lá, para o início da literatura de cordel quando as histórias e os causos passados pelos trovadores eles eram acompanhados aí de musicalidade de instrumentos musicais Então, até hoje, né? A oralização também do cordel se utiliza às vezes em fundo musical mas a própria estrutura a própria métrica a forma como as palavras estão organizadas na literatura do cordel faz com que esse tipo de texto tenha um ritmo tenha musicalidade, né? tenha uma combinação especial de palavras fazendo com que todo esse texto tenha uma beleza particular utiliza aí uma linguagem simples uma linguagem informal e a gente observa aí o próprio exemplo do texto trazido aí escrito por Patativa Dossaré as expressões regionais Os cordéis eles são muito importantes porque eles são fonte de preservação da identidade regional e da identidade também folclórica, né? E aí a gente vê porque os cordéis eles retratam toda a cultura o modo de vida e eles retratam de forma positiva de forma que as pessoas enxerguem esse modo de vida nordestino como algo bom então os cordéis eles eles trazem beleza aos os aspectos culturais ao modo de vida aos costumes aos hábitos ao cotidiano das pessoas do nordeste além de trazer também informação e oportunidade de que as pessoas se conscientizem né? pensem reflitam sobre diversos assuntos os cordéis também é interessante nós observarmos que eles estimulam a leitura aumenta o hábito né? pela leitura tanto dos que já não gostam de ler né? mas podem se interessar pela leitura através de do início aí da leitura da literatura de cordel e também para os que já são leitores ativos né? é uma leitura que traz aí informação tem uma função social de informar mas ao mesmo tempo também pode divertir os leitores por ser um entretenimento produtivo e a gente observa que toda essa importância do cordel já é algo reconhecido culturalmente é tanto que o cordel é considerado aí um patrimônio cultural e a Pró colocou agora a imagem aí de uma xilogravura para falar um pouquinho sobre o tipo de ilustração que acompanha aí os textos de cordéis quando eles estão expostos de forma impressa né? de forma escrita a Pró já comentou a sua gravura é um tipo de ilustração né? pertencente ao cordel pode aparecer junto aos textos mas é também utilizado em telas impressas em objetos também porque também faz decoração e ilustra também é uma forma de arte né? colocada também para representar o Nordeste em outras situações não só acompanhando os textos de literatura de cordel mas quando se fala em ilustrar uma literatura de cordel é através da xilogravura que isso vai acontecer e aí a xilogravura é uma técnica de impressão muito antiga que consiste numa gravura na qual se utiliza uma madeira como matriz possibilitando a reprodução da imagem gravada sobre papel ou outro suporte adequado então existem aí técnicas que foram avançando né? com o tempo mas a xilogravura resumindo aí toda essa questão de como ela é feita ela é feita como se fosse um carimbo então ela é produzida é lógico que com o passar do tempo né? a evolução dos equipamentos dos utensílios para que se para que se chegue às xilogravuras né? atuais isso também foi evoluindo mas a intenção né? a forma resumida principal de se fazer uma xilogravura é o carimbando então ela pode aparecer aí com os cordéis e pode aparecer também em outras situações mas aí a gente chega ao ponto principal dessa nossa aula sobre literatura de cordel que é como escrever um cordel a gente já estudou sua origem já sabe o que significa já observou também como é que ele se organiza e quais são as características desse tipo de texto não só em sua estrutura mas também em seu contexto social mas aí você se você fosse escrever produzir né? uma literatura de cordel neste momento sobre o que você escreveria e como você escreveria a primeira passo que a gente tem que pensar né? ao escrever qualquer texto não só literatura de cordel é escolher um tema sobre o que a gente pode escrever depois a gente precisa ter informações sobre o que eu vou escrever eu não posso escrever algo que eu não sei o que é não sei como surgiu da qual eu não tenho dados nem informações nenhuma pra eu falar de algo eu preciso conhecer então depois da escolha do tema é necessário que se pesquise sobre o tema reúna o máximo de informações que você conseguir sobre o que deseja escrever depois disso ó tente esboçar o esqueleto do texto esboçar o esqueleto é como se fosse um rascunho né? é você colocar e tentar escrever ali quais são as ideias principais que você deseja que apareçam no seu texto então vai ter uma introdução um desenvolvimento e também uma conclusão criando um roteiro escrito ou apenas na sua mente do início meio e fim do texto que será transformado em poesia isso é bem importante a gente lembrar por mais que a literatura de Cordel ela seja um texto poético né? que seja apresentado aí em versos apresentado em estrofes a gente não pode esquecer que a literatura de Cordel ela tem um enredo tem um início tem um meio e tem um final então é uma história que vai sendo contada de forma diferente né? não é uma narrativa não aparece aí o travessão os diálogos como a gente viu aí em outros gêneros textuais que a gente estudou mas existe sim um início um meio e um fim busque inspiração concentração e esteja preparado com lápis papel caderno ou até mesmo um celular ou computador pra quando a inspiração vier você começar a escrever então é importante aí a concentração se tiver um lugar barulhento ir pra um lugar silencioso né? tem pessoas que gostam de ouvir alguma música enquanto criam enquanto pensam mas assim isso é muito particular a forma de inspiração de criação de cada pessoa é muito particular e aí mas normalmente é preciso aí pra quem tem a concentração que esteja aí sozinho que esteja num ambiente silencioso né? pra que a sua atenção esteja inteiramente voltada pra o propósito de construir o texto e aí a gente continua tenha em sua mente o conhecimento básico da estrutura de um cordel aí a gente já viu que cada texto tem sua forma de escrever e o cordel também então eu fiz um esboço anotei aí as ideias né? os conceitos as definições aquilo que eu quero que apareça no meu texto mas eu preciso lembrar que a estrutura do cordel em versos que vão aparecer rimas que vão aparecer aí a formação das estrofes então eu preciso ter em mente toda a estrutura a forma de organização das palavras quando eu vou escrever o texto inclusive o texto do cordel e aí a gente lembra né? que a estrofe ou a estância são os grupos de versos que apresentam sentido completo então quando eu junto os versos eu formo a estrofe e as estrofes do cordel elas são diferentes né? existem aí formas de organizar as estrofes do cordel a gente tem aí as quadras que são estrofes com quatro versos essas aí não são muito utilizadas na literatura de cordel normalmente a literatura de cordel apresenta uma quantidade maior né? de versos tem a cestilha que são as estrofes com seis versos a septilha que são as estrofes com sete versos ou a décima que são as estrofes contendo dez versos então a gente pode escolher uma dessas formas de organizar os versos né? e as estrofes na hora de produzir o cordel além disso a gente tem que observar as rimas que oferecem aí uma identidade né? de som na terminação das palavras oferece aí algo que é pertencente aos textos poéticos né? podem aparecer as rimas nos textos poéticos ou não podem aparecer mas as rimas é algo presente as rimas são algo presente nos textos da literatura de cordel e acredito que vocês já sabem né? o que é rima que são as palavras aí com sons né? parecidos ou com sons iguais então a gente tem que observar principalmente a finalização de palavras para que elas rimem entre si e também a métrica é importante sempre metrificar os versos os versos heptassílabos sete sílabas poéticas ou decassílabos dez sílabas poéticas é os cordéis eles apresentam essa métrica e é muito importante também pensar nessa característica a questão de metrificar os versos corresponde a entender aí quantas sílabas terão em cada verso e aí é comum aparecer versos com sete sílabas ou com dez sílabas e como é que a gente conta isso a gente conta aí unindo todas as palavras que formam o verso então quando você vai pronunciando vai contando ali ao todo entre todas as palavras que formam o verso sete sílabas ou dez sílabas comece a escrever o que vier à sua mente não perca a inspiração então às vezes o texto ele não vai ser produzido num único momento né você vai juntando ali momentos de inspiração e vai escrevendo o importante é que quando as ideias comecem vocês escrevam vocês anotem mesmo que depois desse momento você precisa voltar precisa corrigir precisa melhorar ou acrescentar né algo que você já escreveu mas o que vier à mente o que vier de inspiração deve ser aproveitado então anota logo aí no caderno né vai se atentando às ideias que vão surgindo quando terminar é hora de lapidar o texto que é lapidar melhorar né rever a métrica consertar alguma rima que não ficou boa ou também que está pobre né às vezes a combinação aí entre as palavras pode ser melhorada você pode trocar uma palavra que rima melhor com a que você colocou antes e aí acrescentar ou retirar alguma informação ou de repente até algum verso né que percebeu que não se encaixou ali com o contexto pra que sua história aí tenha sentido pra que o seu poema tenha sentido pra que a sua literatura de cordel tenha sentido solicite uma correção linguística ortográfica a gente viu aí na própria exemplo da literatura aí escrita por Patativa do Assaré algumas palavras que podem aos olhos aí da ortografia aos olhos das regras né de gramática estarem escritas de forma errada ah essa palavra está errada mas a gente já viu que na literatura de cordel essas expressões né a forma como as pessoas falam e pronunciam as palavras não pode ser considerada errada porque faz parte da cultura né da linguagem utilizada para a construção desse texto que é a linguagem popular mas é importante observar que a ortografia né e a forma como as palavras foram colocadas elas precisam sim serem corrigidas né serem observadas e aí se você não tem possibilidade de fazer isso pode pedir ajuda a alguém né alguém da sua casa a sua mãe ao seu pai a uma tia ou mesmo até ao professor ou a professora outro passo importante aí é divulgar o seu cordel após fazer toda essa produção de fazer as correções de fazer as adaptações necessárias para que o seu texto fique bom né para que o seu texto seja aí construído terminado é importante que você depois divulgue então você pode aí fazer um vídeo e mandar para a sua pró de repente aí virar youtuber né criar um canal aí postar textos produzidos por você e fazer com que os seus textos sejam conhecidos ou para a sua turma né ou para outras pessoas que estão além aí da turma da escola e a pró trouxe aí agora uma outra literatura de cordel que chama O Lugar Onde Moro escrito aí por Paula Caldas a pró vai fazer a leitura aí vocês vão acompanhando junto comigo O Lugar Onde Moro O planeta onde eu moro se não estivesse poluído eu faria um desenho num papel bem colorido no país onde eu moro tem todo tipo de gente tem bonito tem feio tem triste e contente na cidade onde eu moro muitos anos antes saíram daqui muitos bandeirantes o município onde eu moro é bem pequenininho mas eu cuido mas eu cuido dele com muito carinho o bairro onde eu moro tem quatro docerias nenhum supermercado e uma padaria a rua onde eu moro é calma e serena onde mora uma mulher que se chama Helena na viela onde eu moro subo as escadarias para obter chegar em lojas e docerias a casa onde eu moro fica no fim da viela é muito pequenininha mas eu gosto muito dela a gente observa que o tema desse texto é o lugar onde moro a Paula Caldas que é escritora e autora desse texto escreve e descreve através dos versos o lugar onde ela mora então ela começa falando do planeta do país da cidade município bairro a rua a viela e chega até a casa dela começa de algo maior e vem para algo menor a gente observa que dentro da literatura de cordeiro esse é um texto inicial é um texto simples que apresenta quatro versos em cada estrofe apresenta as rimas mas aí não houve uma preocupação inicial com a metrificação ainda mas assim é o início a Pró não está aqui sugerindo que vocês de repente eu vou escrever uma literatura de cordel e aí já sai um profissional do cordel e de repente pode até ter alguém que já tem o hábito de escrever que tem um talento e já foi descoberto ou não para a escrita desse tipo de texto quem sabe mas assim inicialmente a preocupação é observar as características do texto e produzir da forma como vocês conseguirem observando sim a métrica observando a rima observando a combinação a quantidade dos versos mas assim é tudo muito inicial então não se preocupem aí em escrever e achar que não está muito bom o importante é a gente começar a fazer começar a produzir e promover através disso o crescimento da leitura o crescimento como escritor também que é algo tão importante na vida de qualquer estudante na vida também da gente como pessoa a sugestão aí é falar sobre o lugar onde você mora a gente já vem observando aí né e a todo tempo até nas próprias literaturas de cordez que foram apresentadas durante as videoaulas falando aí do nordeste falando aí do povo nordestino para justamente sugerir um tema que é o lugar onde a gente mora mas aí observe aí através do que já foi falado do que já foi estudado do que você já anotou aí em seu caderno para que você pense nesse tema aí de que forma você poderia descrever o lugar onde você mora em versos em estropes em uma literatura de cordeiro agora é com você você aprendeu aí sobre a origem a importância da literatura de cordel também apreciou toda a sua beleza e todo o seu valor cultural produz aí um cordel representando o seu local de vivência representando aí toda a sua importância enquanto lugar onde você vive porque todos os lugares são importantes e são necessários na vida das pessoas então observe aí ao seu redor que fatos do cotidiano que histórias que retratam o lugar onde você mora podem ser passados aí através dos versos e das palavras de musicalidade de cultura que a literatura de cordel proporciona então a pró fica por aqui prestem atenção aí na atividade que a sua pró ou seu professor preparou para dar continuidade a essa aula e a gente se encontra tchau 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 Legenda Adriana Zanotto